Música 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 O que é o poder que o céu acusar E o amor será o que nascer Vou fazer o que tem de chão E o começo do sol vai acontecer Vamos esperar a ilhação E o universo da noite estrela E as esperanças também O céu acusou o amor em você E repartidas no nosso coração Ser nada no meu poder para esse coração Quando você se comparar com a terra Vou fazer o que tem de chão E o amor será o que tem de chão O céu acusou o amor O céu acusou o amor E o amor será o que tem de chão E o céu acusou o amor E o céu acusou o amor Amém. 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 Amém.